A medida provisória que fixava alíquotas menores de tributos federais para gasolina e etanol perdeu validade nesta quarta-feira, pois não foi votada pelo Congresso. Com isso, os combustíveis voltam a subir nos próximos dias. Quem explica é o comentarista de economia Marcelo Guedes. O preço dos combustíveis mais caros a partir de hoje, gasolina, R$ 0,34 a mais do seu preço médio. E etanol, R$ 0,22 a mais pelo seu preço médio. E por quê? Por que mais um aumento agora? Lembra lá no ano passado que o governo Bolsonaro isentou os combustíveis dos tributos federais, PIS e CONFINS? Acontece que o presidente Lula, assim que eleito, reditou essa medida provisória e ela termina hoje. E então, a partir de hoje, a tributação federal volta a ser composta no preço dos combustíveis, que vai sentir automaticamente no seu bolso. Ou seja, nada aconteceu de novo. Se não tivéssemos um preço do petróleo de mercado internacional 30% menor do que era o ano passado, porque o ano passado figurava na ordem de US$ 100 o barril, hoje está no patamar de US$ 70 o barril. Estaríamos com uma gasolina para lá de R$ 7,00. Ou estaríamos com etanol para lá de R$ 5,00. Ou seja, não houve nada governamental que pudesse trazer esse equilíbrio, e sim um fato de mercado. Outra coisa que contribui para a queda da inflação, que o Banco Central já reduziu de novo a estimativa para esse ano em 5,08% no seu boletim Focus, é a queda do dólar. O enfraquecimento da moeda norte-americana no mercado internacional acabou favorecendo para esse movimento global. Então, por que nós estamos dizendo isso tudo? Que o governo nosso, o governo federal, o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não percam esse importante momento da economia, do preço de commodities mais sob controle, para que entrem com as reformas necessárias, para que logo tenhamos um gasto público mais inteligente, uma cobrança de impostos mais justas, e automaticamente teremos espaço para uma forte redução nos juros, que muito contribuirá para o crescimento da nossa economia. Um alerta agora. A obesidade entre jovens de 18 a 24 anos subiu 90% no Brasil em apenas um ano. A obesidade aumentou 90% nesta faixa etária, saiu de 9% e foi para 17,1%. Os jovens também lideram rankings que não são motivos de orgulho. São os que menos consomem frutas, verduras e legumes e estão no topo dos que usam dispositivos, como celulares, tablets ou televisão, três horas ou mais por dia para lazer. A pesquisa da Covitel da Universidade de Pelotas ouviu 9 mil brasileiros de capitais e cidades do interior das cinco regiões do Brasil por telefone entre janeiro e abril deste ano. Essa é a segunda edição do relatório, que tem como objetivo gerar dados sobre os fatores de risco de condições crônicas não transmissíveis. Os números apontam que 40,3% dos jovens estão com excesso de peso. E há dentro deste número uma soma de pessoas com quadro de sobrepeso e com obesidade. Mais de 31% dos jovens já receberam diagnóstico médico de ansiedade e 14,1% receberam diagnóstico de depressão. O número de jovens que consomem bebidas alcoólicas também subiu. Mais de 32% deles afirmaram consumo abusivo de álcool. Segundo os relatos, as mulheres ingerem cerca de quatro doses ou mais e os homens bebem cinco doses ou mais. Na mostra também foi destacado que o público que possui de 18 a 24 anos é o que menos consome frutas, verduras e legumes e o que mais consome refrigerantes e sucos artificiais. A pesquisa também destacou que os jovens brasileiros são os líderes de tempo em tela. Mais de 76% utilizando dispositivos como celulares, tablets ou televisão, três horas ou mais por dia para lazer. A Organização das Nações Unidas alertou sobre as consequências desastrosas da rápida, barata e fácil produção de drogas sintéticas, que transformou o mercado mundial do consumo de opióides. A rápida expansão do mercado mundial das drogas sintéticas chamou a atenção das Nações Unidas para as consequências desastrosas que o avanço pode trazer ao mundo. De acordo com a ONU, a produção barata, rápida e fácil de drogas sintéticas foi responsável pela transformação de vários mercados mundiais. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o fentanil, substância 50 vezes mais potente do que a heroína, mudou radicalmente o consumo de opióides na América do Norte. Em 2021, a maioria das mortes por overdose na América do Norte foi atribuída a esta droga, cuja produção pode aumentar. O Escritório alerta para o impacto da guerra na Ucrânia, com sinais de que poderia desencadear uma expansão do tráfico de drogas sintéticas, devido ao conhecimento técnico existente e aos grandes mercados que se desenvolvem na região. O relatório também destaca as consequências ambientais do mercado das drogas. Na Bacia Amazônica, o cultivo de coca, com oferta recorde e redes cada vez mais ágeis, agrava as atividades criminosas, como o desmatamento ilegal e o tráfico de animais silvestres. A ONU cita ainda a situação no Afeganistão, onde a redução prevista do cultivo de papoula após a proibição pelos talibãs pode levar a uma mudança para a produção da metafetamina. Mais de 296 milhões de pessoas fizeram uso de drogas em 2021, um aumento de 23% em 10 anos. O número de pessoas que sofrem de transtornos relacionados às drogas aumentou 45% no mesmo período, mas apenas uma a cada cinco recebe tratamento. Em instantes, possíveis restos humanos são encontrados em destroços do submarino que implodiu no Atlântico. E aqui em São Paulo, a exposição mostra os encantos e mistérios dos oceanos. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto